E FCM3 hoje, tchan 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 tchan! E aí galera do YouTube, como é que estamos hoje? Observando volatilidade junto ao mercado financeiro, claro, estamos aqui vendo as nossas pimentinhas performando no dia a dia, vendo as expectativas médio e longo prazo e agora então fomos surpreendidos por mais informações agora de uma GE surgindo aí, repentinamente, então deixou vários amigos aí apreensivos muitos amigos também parceiros já colocaram nos comentários o que estão achando a respeito disso e claro, vamos debater boas ideias, então já vamos começando esse vídeo focado junto a InfraCommerce e FCM3 onde o amigo e amiga pode já estar observando comigo, estava vendo aqui vários pontos interessantes junto ao site vindo aqui, informações aos investidores, você clicando em central de seus resultados você já é direcionado então para a movimentação que nos interessa estamos aqui na expectativa do segundo resultado trimestre de 2024 e aí somos pegos com essa nova GE, então a expectativa está no ar movimentação também no mercado na parte macro, chamando a nossa atenção que cada dia vem uma informação diferente, então está deixando aí vários amigos aí com uma estratégia volátil além do ativo ser volátil, hein? Então, já como falo a vocês sempre, se você é novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo e claro também, já deixe o seu like motivando o canal ponto bem interessante desse dia, já é mostrado para vocês aqui então junto aqui, movimentação, estamos de olho aí na parte das eleições também dos Estados Unidos Kamala Harris no caso, já está nas pesquisas aí, empate técnico então Biden versus Trump, Trump estava na frente agora já estamos observando a movimentação então vai ter aí muita euforia no mercado logo mais, né? Então, para nós o IBOV saiu aqui dos 126 mil pontos fez correção buscando 125.954 menos 0,37 o S&P também seguindo seu terceiro dia de correção hoje menos 0,51 e aí, o que acontece? dólar, você observa nossa movimentação aqui do mercado do nosso real brasileiro desvalorizado ontem estávamos pior, no caso, R$ 5,66 hoje, R$ 5,64, né? Então, já observando como para vocês sempre a movimentação que nos interessa as informações, as expectativas na parte do gráfico tem dois pontos ali bem interessantes, né? para que a gente possa estar detalhando com todos os amigos e também, claro, como falo em amigos já pegando aqui toda a nossa comunidade parceira, já de olho nessa expectativa, né? já pontuando o amigo aqui também, salada da música, né? vem falando aqui a respeito é o grupamento, ou seja nada de coisa boa será, amigo Max? não, não for grupamento ou follow on vendam para que eu compre mais, né? caso contrário, eu irei zerar minha posição mas, me parece proposta de grupamento então, como falo em vocês surgiu repentinamente a informação e aí, como falo em vocês em cima da hora, né? e o amigo aqui, sem um puto também vem falando na abertura no mercado hoje já saberemos se é coisa boa ou coisa ruim então, como é que vamos observar aqui? amigo Max também vem falando praticamente, no caso, 0x0 por enquanto, né? ele estava vendo há 8 horas atrás da gravação do vídeo então, como falo para vocês aqui é legal que a gente possa estar ciente, né? das nossas pesquisas vamos falar assim, estudos, né? a respeito do ativo amigo Roberto Soares também seria um follow on com participação da empresa, né? se eles participarem eu dobro minha posição então, você observa que tem muito comentário bom muita estratégia boa não estou lendo aqui só para estar lendo, não tem muito conteúdo legal aqui que é legal os amigos estarem de olho, né? aqui no caso já complementando para que a gente possa entrar na parte do gráfico o amigo também Cleiton vem falando acho que vem coisa boa porque se fosse coisa ruim iria pegar todos de surpresa, né? o amigo Max também faz sentido o amigo Flamengo ao vivo vem falando será que volta no realzinho o sonho então de muitos amigos aqui, ó o amigo Guilherme também vem pontuando deu uma risadinha, né? aí você tem um ponto, né? o amigo Mater também vem falando mais ações no mercado mais uma captação de recursos para queimar o ativo como eu falo a vocês aproveite se você também sabe uma informação nova que não foi comentada nesse vídeo já faço o pedido você pode estar colocando aí para que a gente possa estar aí todos amigos de olho no que acontece para buscar como eu falo a vocês uma melhor expectativa junto a movimentação de final de ano amigo Felipe se não está cheirando proposta do agrupamento isso sim, né? se for eu vou zerar minha posição amigo Max novamente Felipe então é mas a empresa fazer isso comprova que o Brasil a bolsa é palhaçada, né? recém fez o aumento de capital agora vai agrupar aí não, né? você viu como tem bastante conteúdo para que possa trabalhar o nosso mindset aqui observando toda a movimentação é legal esse ponto de vista você acabou de fazer agora um levantamento de capital agora fazer o agrupamento interessante, né? o amigo também aqui o Wilson vem falando pessoal estou comprado continuo ou desfaço então a posição amigo Eduardo estou achando que deve ser proporção do agrupamento por isso a votação claro vamos aqui observando parte do gráfico que nos interessa aqui relacionado a movimentação de hoje da infracomerce amigos aqui ó ponto interessante a ser observado para vocês, né? como sempre falo par de médias média de nove já então configurou o mesmo que já está abaixo da cotação então já é um ponto como falo para vocês do mercado já mostrar para nós aqui o sentido só falta a média de 21 inclinar onde já falei para vocês há umas duas semanas atrás observando volatilidade esses dois compradores aqui que é o interessante mas o mercado fez um after seven quando você observa junto ao mercado after seven no caso mostra que o mercado ele está vendo no caso na parte capitalizada vamos dizer assim da movimentação os estudos gráficos voltado a movimentação internacional que pode também ser aplicada junto aqui a nossa literatura vamos dizer assim dos gráficos nacionais vem mais correção então aí como você está observando comigo tivemos aí cinco dias de movimentação já buscando então depois do after seven a movimentação 033 034 né que foi 11 dias 11 quendros anteriores ali naquele tentativa de montar mais um fundinho né e agora estamos novamente no teste observando já dois dias de volume não de muita expressão vendedora que já tivemos antes você pode observar que estou sinalizando aqui né mas nesse movimento você observa o mercado sem força fez o Ibovesse também ser de 120 mil buscar 125 mil 126 no momento que estamos aqui observando depois de tentar 129 mil 800 né tivemos a correção de uma expressão meio sem mostrar aquela tonicidade compradora o smart money alguma coisa que mostra pra nós né que agora vem efetivamente a movimentação do mercado financeiro então você observa que estamos à mercê de informações e essa informação no caso nem fez um movimento junto a par do gráfico ele já vinha normal como você observou comigo ontem no caso junto aqui a par do gráfico já tinha marcado ontem né 034 034 mas aí fez uma movimentação compradora no finalzinho da tarde trazendo 035 e hoje já com abertura 036 metade do pregão 035 e no final da tarde então já fez mais um pouco de pressão de pressão de pressão vendedora novamente como falo a vocês de olho no 033 032 aqui é um ponto chave como falo a vocês né de referência junto a infracommerce e fcm3 e aí como falo pra vocês o legal é que a gente possa ter nossa estratégia observando se acontecer mais movimentação corretiva e a fazer algum movimento ali querendo né depois de observar esses dois quendros aqui compradores né de aporte até acabei aportando mais quantidade mínima ali com trocado mesmo da pizza né nada que pudesse mexer no meu preço médio então agora temos que ficar cada um com a sua estratégia definida né não saindo aí nos burburinhos nos rumores porque só sabe a sua estratégia no caso né como pode ser levada cada amigo cada amiga investidora que tem aí no caso a sua performance esperada vamos dizer assim arrojado moderado conservador então amanhã como falo você sexta-feira já estamos aí com cinco fechamentos de sexta-feira positivo e quatro negativo no curto prazo onde começamos a estar acompanhando falei pra vocês também da parte de informações né quarta-feira vinha informação junto ali a mercado americano né PCI também que veio fazer uma movimentação ali corretiva né então já pressionou várias bolsas e também já acrescentando também parte eleitoral americana que reflete também em todas as bolsas né então conforme vocês de olho nas próximas informações de infracommerce aguardando então essa é pra que a gente possa estar aí trocando sempre as melhores ideias observando como buscar formas para potencializar o nosso capital então amigos um vídeo bem rápido focado junto a infracommerce hoje obrigado pela parceria de vocês até mais e aí